Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar o replante que eu vou fazer daquela BLC, né, que eu comprei do Orquidário Santa Clara. É essa daqui, gente, ó. Olha como que veio, né, como eu mostrei no vídeo anterior aí. É uma Brasso Laero Capleia Tinzinho Inho, tá? Eu comprei ela no Orquidário Santa Clara, né, e ela veio assim, tem raízes, né, inclusive tem uma raizinha logo aqui, gente, ó, bem pequenininha aqui, ó, verdinha, tá vendo? Então eu quero já replantar essa orquídea e eu separei, né, esses dois vasos aqui, gente, ó, esse e esse aqui pra escolher, né, certinho qual que eu iria replantar e eu acabei, né, optando por esse pretinho aqui, gente, porque esse outro aqui, ó, tá muito grande, tá vendo? Então, se eu colocasse assim, ó, quanto espaço vai sobrar muita coisa, o vaso vai ficar muito grande. Então eu optei, né, pra replantar nesse vasinho preto aqui, tá? Que é menor um pouco, tá vendo? Comporta mais o tamanho da planta. Como eu já disse, né, nos outros vídeos, a gente tem que escolher bem o vaso, o vaso não pode ser muito grande, pra não ter perigo, né, da gente regar a nossa planta e o substrato ficar encharcado por muito tempo, né, sem secar. Então, eu escolhi esse vasinho preto por ser menor, né, do que esse de barro aqui, eu acho que, no caso dessa planta aqui, vai ser melhor, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é dar uns furos na lateral desse vaso, que eu costumo, né, em todas as minhas orquídeas, eu gosto de fazer furinhos aqui. E eu tenho o meu ferro de soldar, como eu já mostrei nos vídeos, né, então eu vou fazer alguns furos aqui, gente, ó, é bem simples, tá vendo? Embaixo esse vaso já bem furado, né, então eu só vou furar aqui do lado mesmo. Eu gosto de furar o vaso, né, pra não ter perigo do substrato ficar encharcado, né, então a gente rega e logo já drena a água. Então é simples, esses furinhos aqui só, gente, ó, mais um e pronto. O bom do ferro de soldar é que a gente padroniza o furinho. Agora eu vou colocar no fundo do vaso algum tipo de drena. No caso aqui, o que eu tenho aqui na minha casa hoje é pedacinho de telha, no caso esse daqui era pedacinho de vaso, né, que eu vou reciclar vaso de barro assim, gente, ó, que às vezes eu não quero mais, eu quebro, né, e coloco no fundo do vaso. Você pode também colocar pedra brita, tá? Você que escolhe. Eu lavei, ó, tá? Tô colocando no fundo. Junto com essa telha, né, com esses pedacinhos de telha, eu vou colocar alguns pedacinhos, pessoal, de isopor, tá? Então é só você fazer um dreno no fundo do vaso. Com pedra brita, pode ser que eu vou pôr, né, telha. Então é bem simples. Vamos colocar aqui tudo, né, assim, fica assim, gente, ó. Então o fundinho do vaso tem um dreno. Agora eu vou colocar a planta, a parte velha dela, encostadinha no vaso, assim, gente, ó, tá? E vou completar com o substrato. O substrato que eu vou usar é o que eu tô usando sempre aqui na minha casa. É casca de pinos, carvão, pedacinho de telha, você pode colocar pedra brita também, e um pouquinho de espalho, tá, gente? Ó, bem pouquinho. Então é esse daqui que vai ser o substrato. A gente vai colocar a planta no vaso assim, ó, encostadinha, e a gente vai completar o vaso com esse substrato. Bem simples, né, gente? Se você perceber que a planta, ela não tá firme, a gente vai ter que amarrar ela. Vou fazer, né, um jeito que ela fique bem firme, tá? Essa aqui eu já vi que ela não tá firme, então a gente vai ter que pensar no jeito de ela ficar paradinha. Então é só ajeitar aqui o substrato, e a gente já vai amarrar, né, essa planta. Bom, ficou assim, gente, ó, ela não tá firme, então agora a gente vai amarrar a planta, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um pedacinho de araminho ali encapado. É muito comum, pessoal, a gente replantar o orquíde e ela não ficar firme no vaso. Então você tem que prestar muita atenção, né, se ela tá firme ou não no vaso, porque se caso ela não tiver, você tem que dar um jeito de ela ficar bem firme, tá? Nunca replante uma orquíde e deixe ela balançando no vaso. Pra ela poder começar a soltar as raízes novas, ela tem que se sentir bem presa, tá bom? Então no caso dessa daqui, gente, ó, com certeza ela tá soltinha no vaso. Então eu pensei de amarrar ela, né, com um pedacinho aqui de araminho aqui, ó, eu vou amarrar nessa parte aqui, aí eu vou dar uma firmada e depois eu vou passar, né, um espetinho aqui, ó, de churrasco, gente, mais ou menos aqui assim, ó, firmando ela pra baixo também, tá? Então eu vou fazer isso. Com o ferro de soldar, né, eu vou fazer dois furinhos aqui pra eu poder passar o arame. Vou fazer aqui, gente, ó, um furinho e outro furinho. Pega um pedacinho de araminho encapadinho, esse daqui, gente, ó, tá? E vamos tentar amarrar ela aqui pra ela ficar bem firme. Tenta prender o máximo possível ela, né, no vaso. Ela tem que se sentir bem segura. Eu vou amarrar aqui, ó. Queria dar uma travada, né, gente? Aí depois quando ela pegar mesmo, soltar a raiz, a gente pode cortar, né, tirar esses amarradinhos que a gente faz aqui, ó. Amarrei aqui, gente, ó. Agora eu vou pegar, né, um espetinho de churrasco que eu costumo usar bem também, ó. Sempre eu uso, né? E vou tentar travar ela agora aqui, ó, no comecinho da onde ela vai soltar, né, os grotinhos novos aqui, ó. Então eu vou tentar passar o espetinho, gente, aqui, ó, nessa parte do risoma aqui. Vou travar ela pra baixo, tá? Então eu vou com o ferro de soldar também, eu vou mais ou menos mirar aqui o lugar. Tentando forçar, né, pra baixo. Aí eu passo aqui, gente, ó, o pauzinho dentro do furinho do... E vou tentar colocar aqui bem baixo. Pra forçar, né, ela ficar paradinha aqui. Aí mais ou menos você mede. Onde tem que ser o furo, tá, gente? Agora sim, ó, ó. Tá vendo, pessoal? Quando você pegar a planta e ela estiver assim, então é que tá certo. Se caso você perceber que ainda ela não tá tão presa, ainda você pode colocar, né, mais um... É, ou um espetinho ou um aranguinho. Pode colocar também o espetinho na vertical. No caso aqui eu coloquei na horizontal, porque eu prefiro, né, nas catleias, eu prefiro colocar assim, gente, ó. Porque firma, né, no risoma da planta, tá? Se você sentir necessidade de colocar mais um espetinho, você pode colocar. No caso aqui eu tô sentindo necessidade porque eu acho que a planta ainda não tá muito firme no vaso. Então você pega o ferro de soldar, né, mais ou menos mira aí em cima do risoma e faça um furinho. Aí você passa o espetinho, gente, ó, assim, né, pra tentar travar esse risoma no vaso. Então deixa eu travar aqui. Aí você mira aqui mais ou menos aonde que vai ter que ser o furo pra ele ficar bem firme. E faz um furinho aqui, gente. Vou fazer um furo aqui. E passa pelo furo agora, o espetinho. Agora eu acho que sim, agora vai dar certo. Parece que ficou firme. Então a planta não pode se movimentar, tá, gente? Tenta prender no máximo, porque isso é muito importante. Vocês observaram que o tempo todo, gente, o risoma da planta fica pro lado de cima do substrato, tá vendo? Ele aparece aqui, ó. Então isso também é importante. Não sufoca o risoma da planta. Deixa eu falar uma coisa agora para os iniciantes. Lembre-se dessas dicas que eu vou dar agora pra quando você for fazer um replante. Primeira coisa, pessoal. Compre um vaso de acordo com o tamanho da sua arquídea. Não compre vaso muito grande e não coloque a sua arquídea em vaso muito grande. A arquídea não gosta de vaso grande. Segundo, faça uma boa drenagem. Pode fazer furos do lado, embaixo. Colocar, né, uma camada de pedra embaixo, no fundo do vaso. Então quando você for regar, essa água, ela não vai ficar acumulada. Ela vai logo secar. Então quando você for fazer a próxima rega, o vaso, né, o substrato já vai estar seco. Terceiro, prenda a sua arquídea o máximo possível no substrato. Ela gosta de ficar presa, independente de onde você for plantar. Então prenda ela, ela gosta de ficar firme. Lembre-se das orquídeas na natureza, né. Elas te agarram nas árvores e ela fica muito presa lá. Então tente fazer isso. E outra coisa, pessoal, assim, que é importante, é você não enterrar o rizoma da planta. Às vezes a pessoa vem e coloca aquele monte de substrato aqui, que está na boca do vaso aqui, ó. E o rizoma fica sufocado. Então você vai regar essa planta, o que vai acontecer? Vai acabar apodrecendo o rizoma, onde que dá muitas doenças. E você até pode perder a sua planta. Então lembre-se de deixar o rizoma, né, acima do substrato. Então aí depois você vai adubar, você vai borrifar o enraizador. Mas o mais importante é o jeito que você planta. Se você plantar certo, já tem, assim, 90% de chance de ela soltar raízes. Às vezes você nem precisa usar o enraizador. Às vezes as pessoas acham, né, que você tem que ficar usando o enraizador. Senão não vai soltar raízes. Não, ela tem que estar presa no vaso, tá. Você pode adubar normalmente, desde que ela esteja presa no vaso. Então são algumas dicas, assim, bem simples, né. Que se você tomar esses cuidados, com certeza a sua orquídea vai soltar novas raízes. Gente, obrigada por estar assistindo o vídeo, né. Quem gostou, dá um joinha aí pra mim. Quem quiser se inscrever no canal, eu sempre estou postando vídeo de orquídeas. Então conforme eu for tendo novidades aqui. Agora eu vou fazer os replantes das orquídeas que chegaram, né, do Orquidário Santa Clara. E eu vou, conforme for dando, eu vou gravando e vou postando pra vocês verem. Mesmo que forem, né, às vezes meio que repetir do jeito que eu vou replantar. Só pra vocês ficarem a par, né, do que eu estou fazendo aqui com as minhas orquídeas. Um beijo pessoal pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!